Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Final Fantasy X, sim, Final Fantasy X vai sair do hiato, graças! Eu sou o Anglendor, estou aqui no meu canal, nossa que mágico! Ninguém deve saber que eu estou no meu canal, e vamos continuar a história. Eu sei, Final Fantasy X ficou meio que ignorado durante um bom tempo, mas... Fim de ano, viagens, foco na elite, coisas do dia a dia, saca? Ah, foi isso, como é que foram as férias de vocês? Como é que foi o fim de ano, logo logo a gente está no carnaval, foda-se o carnaval... Tá, vamos lá, vamos nos focar, como é que foi o Natal e o fim de ano? O meu foi bom, fui visitar parede do interior e foi divertido, foi divertido mesmo. Eu não sei com o que eu tenho que falar agora, para prosseguir. Acho que era com esse cara, talvez? Não, todo mundo aqui vai falar em Albed comigo. Com o Ninho eu já falei, com o... Poor child, he does not understand at our home. Não há mais. Ele não entende que nossa casa não existe mais. É, é uma coisa legal se você tem todos os dicionários. Fica bem mais tranquilo de ver determinados coisas. Acho que eu tenho que falar com o A, eu tenho que falar com todo mundo, assim. Eu tenho que falar com todo mundo, assim. Tá. O Auron, o que que ele vai falar? Vejamos. Ou eu vou voltar pra cá e, de repente, cutscene. Deixe-o. Ele chamou a Yuna, ah, eu quero dizer... Então, isso faz ela nosso beijo? Ah, eu quero dizer... Yuna é Yuna. É. Não importa o que aconteça. Você me atrasa bem a Kuneshka? Não. Tá. Primeiro, nós rescuamos a Yuna. Tá. Ah, aqui. We found Yuna. Onde? Ela está... Eu já sei onde ela está. Não é um grande spoiler. Ela está em Bevel. Ela vai se casar com uma D.Va. A menos que a gente peça isso. Eu sou a favor de que nós peçamos isso. Esse vestido, cara. Por que o vestido tinha que ser assim? De qualquer forma, o rosto dela é lindo. Não, não. Não, não. Onde foi? Onde foi? O Palácio de Saint Bevel. O coração de Yéven. Beleza, vamos pra lá. Gramps, vamos... Foda-se, filho. As defesas de Bevel são mais alto. O que acontece, Gramps? Você está lá. A alma está indo para trás. E é tudo isso. É bem aquela coisa de criança, né? Você tem medo? O que é o Seymour vivo? Ele está morrendo. Ele está morto. Tanto morto como o Chiskol estava. O relacionamento com esse mundo mantém-lo da próxima. Oh, é escuro! Ele deve estar tentando enviá-lo. Eu pergunto se isso vai funcionar. Talvez ele não espere. A cidade de Bruvelle está construída na água. Você ou o Riku devem estudar sua matéria. Eu estou feliz que a Yuna está bem. É chamado de vestido de casamento. Eu vim de uma cidade, de uma vila, de lugar nenhum. Eu não sei o que é um casamento. Caralho, Zaka. Estamos sendo atacados por dentro. Alguns dos quadros que foram atacados por dentro devem parar. Você está muito calmo com isso. Eu sou calmo com a maioria das coisas. Não tem nada a fazer, mas... Mas destrói o navio e todos irão para a morte. Não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer, mas não tem nada a fazer. Ah... Você tem que aprender um pouco de restrição, Pops. Se você derrubar o navio, nós não podemos ir rescatar a Uni. Deixe os filhos para nós. Deixe os profissionais. Ok, vamos. Foda-se. Riku, você fez algumas coisas muito boas. Boa sorte. Ok, podemos ir agora. Eu quero ir para a PEA! PEA, maluco! PEA! Agora a gente vai ter umas batalhas até a... Até a última parte. Dá para você comprar uns itens se você estiver precisando, mas eu não estou precisando. Está tudo muito beta, até que eu quase não uso itens. Batalha! Errou, maluco! Pronto. Dois overkills. Tá bom. Tidus está forte. Tidus ficou bem forte. Primeiramente. XP... Deixa eu ir para a batalha, por favor. Eu quero ir para a batalha do chefe. Sim, vai ter batalha de chefe. Sim, pequeno spoiler. Não, não vou falar como vai ser a batalha de chefe. Porque essa é uma das coisas que eu mais gosto do Final Fantasy X. Por mais que possa parecer nossa... Né? Vou salvar aqui porque todos os outros vídeos estão certos e eu tenho três arquivos. Qualquer coisa eu refaço. Dá para refazer. Legal. Agora é uma vista rara. É, essa é uma vista rara. Uou, isso é enorme! É grande. Bem grande, sim. O Dragão Guardião de Bevel. O que é isso? O Guardião de Bevel. O Dragão Guardião de Bevel. É o Carpete Vermelho. O Dragão Guardião de Bevel. O Dragão Guardião de Bevel. O Dragão Guardião de Bevel tem dentes. O Dragão Guardião de Bevel tem dentes. Os Gamides estavam próximos ao Bevel. Você me ajuda? Vamos lutar, tente. Vamos lutar com essa coisa. Vem para o Dragão e lhe mostrar o que vocês têm! Vá! Vá! Aí ele vai de novo! O braqueiro pede um preço alto. Abre a caixa. Nós lutamos. Evere é verdade o meu... Nós temos... Se perdermos... Eu tenho fé na sua vitória. Do contrário, você toma o game over e você não pode continuar. Ou seja, você não está conseguindo matar os bichos aqui? Não tem problema. É só você treinar um pouco. Faz um pouco de grind. Você tem um airship pra isso. O jogo é fácil. Agora é uma batalha de chefe bem legal. É lenta, mas é bem legal. Agora é uma batalha de chefe bem legal. É lenta, mas é bem legal. Agora é uma batalha de chefe bem legal. É lenta, mas é bem legal. Você tem acesso a uma airship. Você luta em cima da airship. São rasas as batalhas que você pode lutar aí se for de uma foda no airship. Nós temos que manter a distância, rapazes. Mas não podemos deixar ela de longe. Ah, é uma guardiã ainda por cima. Ah, eu não lembrava disso. O que você está segurando? Ele estava naquela posição de segurar a espada. Mas ele deu um estaco com a sua espada. Diga-me rápido, hein? Agora ele está. Roger, eu vou dar as comandas. Não só você não vai. Deixa eu ver... Slow. Eu não sei se ele é immune ou é slow. Provavelmente ele é. Ele toma... Miss. Não. Senão ele seria imune. Legal. Tá, eu vou dar um mental break. Vou tentar usar um bio. Imune a bio, ok. Eu não vou conseguir usar magias ou coisas muito fortes. Vocês devem ter percebido que tem um Seed ali, né? Então... Aquele Seed é quando você pode finalmente manobrar a airship. Ou quando você pode... Atacar com airship. Que eu vou fazer um pouquinho. Vai ser bem legal. Ae! Consegui dar um slow. Tá. Volta. Volta longe 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 longe. Só um minuto. Calma aí! Calma aí! É bem legal. É bem legal mesmo porque você tem um pouco de estratégia. Assim. Deve fazer algumas coisas divertidas. Só que você não pode atacar de muito longe, né? Você só vai conseguir fazer isso com magia. Ou então... Taques de bola. Deixa eu ver. Ahn... Silence attack. Vamos tentar. Ele é imune. Ok. Não vai dar muito certo. Então vamos dar um haste na Lulu. Que... Apesar do bicho tomar... Metade do dano pra tudo. Ele ainda toma um dano legal dela. Só falta um spray dele que dói. Vai daí. Bom, você diminui a magia também, se você puder. Não! Ok. Sobrevivi. Isso é isso. Estou atacando com tudo que temos! Mísseis guiados. Você tem três salvas de mísseis. Elas vão causar acho que mais ou menos uns dois mil de dano. Então, se quiser usar... Salvas remaining dois. Legal. Aqui ó. Tá. Usa uma bad potion aqui pra curar e aí depois dá pra... O Lulu já está com haste. Ele já está com slow. Ok. Vou chamar o Kimai pra dar um scan. Isso cobre todo mundo. Vejamos o que que ele tem. Tá. Alta defesa mágica. Não há fraqueza elemental. Exala poison briefs e atacado repetidamente pelo ataque melee. Peça a City para mover a Airship. Quando ele for lançar um... Tá. Ele vai lançar um... Eject, KO, Zombie, Petrification, Poison, Magic Break. Putz. Dá pra dar um Power Break nele só. Eu vou ter que ficar com Poison no fim das contas. Não dá pra prender nada. Eu vou ter que ficar na magia. Ainda bem que eu tenho a Lulu. 720 é um dano legal. Mas deixa eu ver se eu consigo lançar uma granada daqui a... Out of range. Não. Eu preciso me mover pra perto. Eu vou esperar mais um pouco. E deixar o Cid atacar. Pra mim. Porque não são 4 mil de dano que ele causa nessas áudas. Que é muito bom. Esses guiados. Se você tem a Waka aqui, é bem prático. Porque assim, você pode ficar atacando com o melee attack e... Não vai causar um dano bom. Ele não vai conseguir alcançar o Poison Brief em você. Isso é bem prático mesmo. Tem mais um. Eu não posso usar nada. Também mix não vai adiantar. Defende. Agora é esperar. E colocar o Waka pra poder atacar ou fazer alguma coisa. Falta um spray. Tá. Isso vai causar uns... Quatrocentos do máximo. Do Waka causa mais. Porque a defesa mágica dele é Queen. A Bad Potion resolve. Essas batalhas de Final Fantasy 10 eu acho muito legais. Mas... Elas são muito travadas. Elas são muito, muito travadas mesmo. No sentido de que você... Só tem que esperar. Né? Você acha que tá fazendo muita coisa, mas na verdade nem tá. Tanto assim. Ok. Mais um. Vai dar um salve. É o último salve. E aí a gente enche ele de porrada com o Tiros e Elen. Já que são os dois mais fortes que eu tenho. Já que são os dois mais fortes que eu tenho. Não há mais mísseis. Legal. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu chamar o Tiros. Aliás. Não. Bom. Tá. Deu... Mais ou menos certo. É. Não foi tão certo quanto eu gostaria, mas deu mais ou menos certo. Ele ainda tá com o slow. Ele ainda tá com o haste. Beleza. Então... Vou dar um haste no Tiros. Depois que você controla o batalha em Final Fantasy 10, a maior parte delas fica muito, muito tranquilo. Tá. Putz. Tá. Vou... É. Dá pra usar o Wallen como high pressure. Dá pra usar o Wallen como high pressure. Beleza. 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 Bom do Poison Brief é que é só veneno. Então você não vai ter muito grandes problemas. Não é. Só curar e tá tudo certo. Tudo. Melhor vou. Chute 5. Chute Pimente 3.300. Tá bom. Muito bom. E para melhorar os Overdrives do Tiros, você precisa usar os Overdrives dele. Quanto mais você usar, mais Overdrives abre. Haste! Oh, maravilha! Vou ter que te dar um slow, né? Ha, ha! Haste! Tá, a gente vai ficar numa competição de magia? É isso? Ah, ele dá o Haste como counter! Que maravilha! Ou seja, vou ter que aguentar! Ele não está feliz! Tá tudo bem! Hum, verdade! Ah... Oh, caraca! Maluco! Isso doeu! Nossa! Ok, Poison Brief doeu! Eu achei que não ia doer tanto assim, mas doeu pra porra! Ok, então deixa eu ver aqui... A turno do Seed vai demorar! Tá, vamos chamar a Riko que é rápido! Ahn... Fênix down! Torra Mega Potion! Nem ligo! Torra Mega Potion! Nem ligo! Por mais que tome muito dano! Não ligo! Tem que te dar um pouquinho! Um antídoto! Um antídoto! Não tem o que fazer, não? Como dá uma judia? Power Break, talvez, que ele não é imune? Tá, ele deve estar se preparando para o Poison Breath. Vai doer. Vai doer muito. Deixa eu ver. Dá para usar mais um Albed Pushing e eu vou roubar dele no próximo. Eu vou trocar para Long Sword. E assim eu causo mais dano, já que não é Elemental. Aos, porém, a Albed Potion cura tudo isso. Eu sinto falta da Yuna e da minha curandeira. Sinto muita falta dela. Ah, legal. Já está um dano mais aceitável assim. Mas ele está quase morrendo também. Então, está de boa. Mas ele está quase morrendo também. Então, está de boa. Não, não sei. O OLE Drive dá Rekwamix. Se você quiser usar, se souber, várias combinações tem algumas bem legais. Algumas muito úteis. Mas nenhuma agora é a que eu posso usar. Poison Brief. Ok, não. Foi só ataque. Então, a preparação para o Poison Brief é aquela lá mesmo. Ok, batalha finalizada. Será que eu consigo fazer um Overkill? Deixa eu ver. Vai dar só um Potato Mesh, mas... Não, Flash Flood. Não, Flash Flood. Se eu conseguir um Overkill, está valendo. Ae, Overkill! Legal. XP, porra! Agora a gente vai para uma das cenas mais legais de todo o jogo. Uma cena de corte mesmo. Muito, muito boa. Que legal. Droga, estamos perdendo o poder. Vejo Bevel! Completamente vertical. Até afundar. Eu só tenho um problema com essas cenas que virão agora. É que elas parecem ser fodas demais para o que realmente acontece. E é um pouco broxante, mas... Sei lá, eu curto. Eu era uma criança impressionável na época que eu vi essas cenas e eu... Nossa! Né? Então, eu ainda gosto delas. Ainda sou meio que fanboy dessas cenas em específico. É, você vê que tem umas... Rifles, bastante máquina, né? Que os caras falavam que não podiam usar. Canhões também. Tudo bem, né? Para Bevel usar e os Crusaders não. Você vai ter que lutar com uma espada enquanto eu luto contra um canhão. Já tiraria... Calibro 50, né? Mano de filho da puta. Mas caso não percebem... Ih, deu merda. Quando você vê tantas Fireflies assim... É porque deu merda. Deu muita merda. Essa cena Abdoi essa cena Eu vou invadir uma cidade, faça isso Ah, para quem não repara Quem está segurando a Lulu é o Kimari Ele está segurando ela nos braços A gente se apaga A gente se apaga A gente já desaparece A gente teve uma cidade Que muito bom E mesmo porque eu não bagulho Aqui está O curto é um asfile A gente está A gente está E um ato E um ato E um ato E um ato Mais um ato Está E um ato E outro ato E um ato E outro ato E um ato E um ato E um ato Por quê? Porque já deu 20 minutos, 23 minutos e eu vou continuar o vídeo daqui a pouco. Então, falou aí, pessoal. Até breve.